O que que aconteceu? O marido não tem endereço certo, mano. Calma, eu falo aqui na rua da casa dele, mano. Vamos, vamos, vamos. Eu também, velho. Eu falei, não pegue esse carro quando eu não estiver junto, mano. Ninguém me escuta. Ninguém me escuta. Isso, viado. Tô em choque, mano. Vai, vai, vai. Manda, anda. Não tem como passar de mim na vinha. Tem carro na frente. É, então. Merda, mano. Eu tô tremendo, viado. Nossa, velho. Rapaziada, quem não tá entendendo nada, mano, a gente tá... Tendo encontrar com os moleques que o Cauã acabou de me ligar dizendo que eles foram dar uma volta pro carro. E não sei se o pneu soltou. Não deu pra entender muito bem o que ele disse na ligação. Mano, eles acabaram batendo uma árvore. Sei lá que porra que foi o que aconteceu. Acelera, vai. Acelera, 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 mano. Acho que é aqui, ó. O salário que pegaram a esquerda e foram reto. Vai, 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 vai. Calma, mano. Não tem, não tem. Vai lá, 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 lá. Vai na frente, vai na frente, ó. Lá, ó. Nossa, mano. O que aconteceu, mano? Nossa senhora, mano. O que aconteceu, mano? O que aconteceu, mano? Nossa senhora, mano. Viado, eu falei pra vocês que, ó. Não pega esse carro quando eu não tiver junto, viado. Viado, mano. Cabeça forte, viado. Vai na cabeça. Viado, olha aqui. Põe a atenção. Você bateu a cabeça? Você bateu a cabeça? Não sei. Ah, se você estiver brincando com a minha cara, eu vou ficar muito puto com vocês, mano. Viado, eu juro por Deus. Você tá tremendo? Cara, o que aconteceu? Você tá tremendo? Imagina eu, então. Receba uma ligação. Vem cá. A gente veio muito forte. Na hora que não ia encostar no meu Deus, ele bateu a cabeça. Pau. Ele bateu a cabeça, viado. Eu acho que ele deu uma desmaiada. Aí eu entrei em desespero ali. Ele pegou e falou, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não sei, não. Ele olhou pra minha cara e ficou tipo assim, mano. O que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso? Viado. Eu vou chamar o médico, sei lá, mano. Viado. Nossa, ralou tudo. Meu Deus, mano. Ô, Vitinho. Pera aí, mano. Vocês não sabem o nível da garrafa. Vem aqui, mano. Dá a mão aqui. O que? Põe o meu carro ali, rapidão. Pra mim tirar esse carro daqui, Vitinho. Escuta o que eu tô falando. Você acha que era o seu mal, viado? Eu vim aqui pra ajudar você. Eu não sei quem você é. O que você tá falando de mim? Você nem sabe de mim. Qual o seu viado? Você tá usando a minha cara? Tá tirando com a minha cara, tá? Olha aqui. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Se você estiver brincando comigo, você tá ferrado comigo, tá? Eu estaria zoando. Eu não falo por quê. Vamos sentar ele no carro. Vem logo. Eu vou ligar pra um ambulância. Vem aqui no carro, cara. Não vai bater a cabeça aqui. Eu vou ligar pra um ambulância. Não, não. Vamos levar ele. Leve ele lá no hospital. Eu não sei quem é você. Eu não sei quem é você. Por que você entrou na boca do seu carro, cara. Nossa. Eu vou ligar pra um ambulância. Liga, liga. Você tá falando sério, viado? Viado, eu juro. Viado, eu juro. Ok. É 193, eu acho. Viado. Olha lá. Ô Pedrinho, segura ele lá, Pedrinho. Eu não acho que isso é verdade, mano. Viado, olha lá. É verdade, viado. Por que eu ia zoar nessa porra, mano? É, ele tá brigando com o Pedrinho, fiado. Será que eu vou mandar ligar pra sua mãe, calma? Tá. E aí? Beleza, irmão? Tranquilo? Tá, rapaziada. A gente não sabe se... Eu não sei se realmente é uma zoeira, porque realmente a árvore tá ralada ali. Eu não sei se ele bateria o carro aqui. Nossa, viado. Eles entraram no meio do fio. Viado, olha. Esse aqui não tava quebrado antes, ó. Esse aqui tava quebrado. Nossa. Vai lá no carro lá. Vai lá pro carro lá. Deixa eu tirar esse carro daqui. Você não precisa me segurar, tio. A gente não sabe a gente. Pô, vamos pra ambulância, fiado. A gente muito, muito sério. A gente tá bem cobrindo. Nossa, mano. O que é isso? É lá o mato que a gente tava. Nossa, viado. Nossa. Ah, não, mano. Viado. Ela tá jogando de lado? Que porra é essa? Nossa, viado. Olha como tá roda, viado. Caralho. Mano, calma. Vocês deu uma cacetada, mano. Oi, Ki. Quebrou? Quebrou a roda. Quebrou a roda. Olha aqui. O que aconteceu? Olha isso aqui. Meu Deus, viado. Mano, eles entrou com força no mato. Olha isso aí. Vocês estão fazendo graças a mim, viado. Toda vez. Olha aqui. Sabe o que é, mano? O Vitinha é teimoso, bicho. O Vitinha é teimoso. Aí você vai na pilha, né, viado? E o caralho vai na pilha. Aí eu falei, mano, não pega esse carro sem eu estar junto. Por quê? O que vocês vão fazer? Fala pra mim. Tá, viado. Não importa agora esse carro, viado. Você não sabe o nível que ele bateu nessa cabeça, mano. Viado, se isso for verdade mesmo, não for zoeira de vocês. Olha o quebrado que fez aqui, mano. Isso aqui não tinha aqui. Eu tô preocupado. Ele tá falando que não me conhece, viado. Por que você tá me segurando? Por que você tá me segurando? Calma. É o seguinte. Desculpa, viado. Tenho essa dúvida agora. Mas se isso for uma brincadeira de vocês comigo, mano, eu nunca mais ajudo vocês em nada. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Viado, esse bagulho não é coisa que se brinca, viado. Sei, viado. É coisa séria. Se o Vitinha bateu a cabeça, ele pode perder a memória real, viado. Fica aí. Deixa eu falar com ele. Fica aí. Ô, Vitinho. Ô, Pedro. Liga pro Guinness pra mim. Pra buscar esse carro. Pô, que legal. Vocês gravam vídeo. Ô, Vitinho. Não, dá licença, viado. Dá isso aqui. Isso aqui que você vai quebrar. É caro. E outra. Mano. O que eu tô tocando em DFC? Tá falando. O que aconteceu, viado? O quê? Sai. O que você tá tocando na minha cabeça? Mano, mas só quero saber o que vocês querem comigo. Pra mim ir embora pra minha casa? Não, vou te levar na sua casa. Ô, vou levar o Vitinho na casa dele. Vem um só comigo. Para de graça. Para de graça, Vitinho. Por que você vai me levar na minha casa? Você nem sabe onde tá. O quê? Vou pro médico falando... Vai ligando pro Guinness pra mim pra buscar esse carro aí. E levar não. Quebrou outro da roça. Pessoal, vamos ter calma agora nessa hora. Seguinte, vamos no médico. Ele bateu a cabeça forte. Segura aí. Eu não sei se ele tá brincando, se ele não tá brincando. Eu vi ele batendo a cabeça forte. Vamos pra lá. Esse carro é legal, hein? Onde você estava indo? Onde você estava indo? A gente tava indo pra lá. Não sei lá, ia brincar. Eu tava no carro, cara. Eu nem sei quem é tu. Sabe? Para, cara. Ó, vou deixar você na sua casa. A gente vai explicar essa situação pra sua mãe. E ela vai pegar e vai te levar no médico, Viado. Isso aqui não é coisa de brincadeira. Isso aí é sério, mano. Meu Deus, bicho. Tem que ter mais juízo com as coisas, mano. Como é que eu sei onde a sua casa é, cara? Como é que eu sei onde a sua casa é, ô? Será que eu levo a sério? Não sei se você é viado. Eu sei que eu tô muito preocupado. Eu tô muito preocupado. Que merda, mano. Justo o dia que a gente falou que ele ia pegar o carro. Amanhã não ia pro sítio pra gravar uns vídeos. Dá uma merda dessa, mano. Que viagem. Você não tá entendendo do jeito que eu vim, mano. Eu tava lá no adulto. Eu tinha do outro lado da cidade. Essa porra, né? Veio igual uma bala, mano. Não, mas tu explica. O que vocês fazem da vida? Vocês todos. Não dá nada, mano. Pô, que lugar é esse, tio? Ah, que lugar é esse? Só a casa. Só isso. É, mano. Tia. Tia Manu. Tia! Tia. 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 É... Você pode abrir o portão aqui? Pega lá, pega lá Isso faz parte Essa brincadeira eu não sei mais Vamos lá, mano, pega ele aí Vem aqui, Vitinho Mano, irmão Escuta aí, Viado Segundamente, vocês estão me levando numa casa que eu sei lá de quem que é essa casa O que vocês vão fazer comigo Então é só me deixar num canto normal aí Eu me viro pra embora, entendeu? Embora pra onde? Pra minha casa Tia, vem cá Ô, tia, ele bateu a cabeça, bateu o carro Você pode abrir aqui? Vem Vem logo, não tranca, o carro tá lá fora Tá tudo aberto Vai, Vitinho, mano Vem logo Senta aí, irmão Senta aqui no sofá Tia? Tia 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 Não tá bem, ele não se machucou, parece Só que o Vitinho parece que bateu a cabeça no volante O volante realmente saiu até um pedaço da parte E, mano, ele tá falando coisa com coisa Como assim? Ele tá falando Eu trouxe ele aqui agora na casa e ele falou Esse aqui não é minha casa E cadê ele? Tá aqui embaixo Só que fala baixo porque eu não quero Falar em tá que ele tá doente E a tia Se ele fizer pro hospital, você tá ficando louco? Ele vai pisar no hospital Já falei pra tia Manu que ele bateu o carro Ela tá tomando banho Ela tem certeza que ela tá tomando banho pra levar ele Por que você não levou ele no hospital? Por que eu não tenho os documentos dele, Bala? Não tem problema Ah, tá Vem que vem Você tá ficando louco? É legal, sabe? Você leva assim O que aconteceu? Ah, mais uma esquisita agora Ele tá zoando Bom, eu não sei se a brincadeira dele do Calma é isso Mas, ó Só fala pra sua mãe, Gabi Levar ele no médico logo E eu tô Eu tô indo nessa Porque a gente tem que pegar o carro E tá o Adur lá, mano Eles não sabem o que vai fazer Tem que chamar o guincho Enfim Você vai ficar aí, Calma? Eu vou levar no hospital Tá bom Eu vou ir nessa Eu vou ir lá Meu Deus Tomara que isso seja uma brincadeira Porque Isso já tá parecendo um pesadelo pra mim Literalmente a nossa brincadeira Virou um pesadelo Era pra ser um carro pra gente se divertir Olha tudo isso que tá dando Meu Deus Meu Deus Bora E aí, boa tarde Beleza? Bom demais O que vai dar? O que foi? O que precisa fazer, irmão? É só não puxar ele mais pra frente Deixa que eu puxo, Adur Segura aí É, acho que não cai não Nossa, o que que aconteceu lá? Mano, eu levei ele lá E o Vitinho tá falando coisa com coisa, viado E ele tá ali dentro do carro? Mano, eu juro que eu acho que eles tão brincando, velho Eu juro que ele acha que ele tá brincando Mas... Viadão é possível, mano O Vitinho tá falando coisa com coisa Cheguei lá na casa dele, sabe o que ele falou? Quem que é essa casa? Ele A mãe dele? A mãe dele tá toda preocupada, né? Já entrou correndo, já tomou banho Porque acha que ela tava limpando a casa Viado Você tá falando sério? Mano, que lindo dia no Vitinho, viado Nossa, viado Será que ele tá brincando? Também não sei, mano Tá ligado, Adur? Pode deixar tudo meu Beleza Nossa, mano Que problema Agora vamos Inchar o carro e Levar pra uma oficina Pelo menos arrumar isso aí O Vitinho já foi pro médico Se isso for uma brincadeira ou não A minha parte eu fiz Calma tá com ele Vai pro médico com ele Espero que dê tudo certo, mano Porque... Cara, espero que isso não esteja algo sério, mano De 2000 liga de perto E a memória é real É, nego Mas se realmente Aquele bagulho do volante Pô... Quando bateu a cabeça Mano, foi feia a coisa Deve ter sido muito feio, mano Isso aqui era tudo pra gente Pode ser uma diversão, né, mano Mas... Infelizmente... Esterça aí, Adur Lá se vai nosso brinquedo Mas o que importa É que ninguém se machucou feio Tomara que tudo isso que tá acontecendo Eu espero que o Vitinho seja apenas um susto E... Vai passar e vai dar tudo certo Agora, rapaziada Eu vou parar de gravar isso aqui Porque... Já deu Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL